Olá, boa noite pra você. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto, já está no ar o Alterosa em Alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campos das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Eu quero convidar você aí a participar com a gente também pela internet, nas nossas redes sociais. Já curtiu a nossa página? Está aqui o endereço na tela pra você, facebook.com.br, TV Alterosa Zona da Mata, a gente está transmitindo ao vivo por lá também. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. E depois de quase cinco anos começou o julgamento do caso Matheus Goldoni. Matheus foi encontrado morto em uma área de mata, próxima a uma casa noturna em Juiz de Fora, no dia 16 de novembro do ano de 2014. Quatro homens são acusados por homicídio triplamente qualificado. Vamos ver. Uma corrente de oração na porta do fogo. Escutar que meu filho era drogado. Sendo que ele não era nada disso, ter que aguentar até aqui, quieta, calada, deixar que tudo se mostrasse, que tudo se resolvesse. Acho que é isso. Foi o mais difícil. Em 2016 ficou definido que os acusados iam a júri popular. O julgamento chegou a ser adiado a pedido da defesa. Depois de quase cinco anos da morte de Matheus, o júri foi realizado. Cerca de 15 testemunhas foram convocadas para prestar depoimento, assim como os quatro réus denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado. Só quem é pai sabe, né, quem perdeu um filho, né, assim, especialmente, sabe da dor que eu estou sentindo, que a gente está sentindo, porque só a gente sabe, né, o trabalho que a gente dispõe para criar um filho e depois ser tirado do jeito que foi. E isso é uma dor muito grande e isso vai, tipo assim, dar uma aliviada no fardo. Segundo as investigações, Matheus Goldoni Ribeiro teria sido morto em novembro de 2014 na saída de uma casa noturna em Juiz de Fora. Na denúncia do Ministério Público, o gerente seria o mandante do crime. O ex-segurança é apontado como co-autor. Outros dois seguranças seriam os executores. Em novembro de 2015, foi feita uma reconstituição do caso que apontou que Matheus teria sido retirado da casa noturna pelos seguranças depois de se envolver em uma briga. Ele teria se desentendido com um dos funcionários e descido correndo pela avenida Engenheiro Gentil Forne. Os dois seguranças teriam descido atrás do jovem, enquanto o ex-segurança estava numa barraca de cachorro-quente do outro lado da rua. Este último teria dado carona em uma moto a um dos funcionários para alcançar Matheus. Ainda segundo a denúncia, o jovem teria sido imobilizado com um golpe conhecido como Mata Leão. Em seguida, ele teria sido levado à trilha que dá acesso a uma cachoeira, onde o corpo foi encontrado dois dias depois. O laudo de necrópsia apontou a causa da morte como asfixia por afogamento. Os quatro homens acusados aguardaram o julgamento em liberdade. Familiares acreditam que eles são inocentes. São pessoas sérias, comprometidas, que trabalham há décadas na noite e com muito caráter, muita índole. Então, para a gente estar vivendo isso, é muito difícil ver pessoas inocentes sendo acusadas de algo que elas não fizeram. Eu acredito na inocência de cada um deles e peço a Deus também pela mãe do menino também. Neste momento, os jurados fazem o mesmo trajeto percorrido por Matheus Goldoni na noite do crime. O objetivo é relembrar a dinâmica quando tudo aconteceu. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, o juiz Paulo Tristão, o Ministério Público, advogados e o júri desceram a trilha que dá acesso à cachoeira onde o corpo de Matheus foi encontrado. Para o advogado de defesa de um dos réus, o afogamento da vítima foi um acidente. A acusação, sob a nossa ótica, com o devido respeito, é fantasiosa de que o Matheus teria sido imobilizado aqui na via pública e levado até a cachoeira onde não teria se afogado. Alguém afogou ele. Havia um escorregão na direção do corpo de uma pessoa. Como admitir, então, que os seguranças que estavam dentro da boate, trabalhando, venham mobilizar uma pessoa e descer, enfrentar esse grau de dificuldade para afogar uma pessoa? O advogado da família Goldoni acredita que o afogamento possa ter sido criminoso. Na época, o laudo das vísceras deixou claro que não foi detectada qualquer presença de bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes no organismo de Matheus. O Matheus, embora tenha morrido, asfixia por afogamento, nada impede que esse afogamento seja criminoso. Existem, sim, afogamentos acidentais e afogamentos criminosos. Nós acreditamos que ele foi afogado. Por volta de 11 horas da manhã, todos os envolvidos no julgamento voltaram ao fórum para dar prosseguimento ao júri popular. O tribunal estava lotado. Os jurados tiveram acesso a imagens feitas pela polícia civil durante as investigações, bem como depoimentos de jovens que estiveram com Matheus dentro da boate. Os depoimentos começaram a ser colhidos no início da tarde. A nossa equipe acompanhou toda a movimentação durante o dia no Fórum Benjamin Colucci. Ainda nesta edição, você vai acompanhar mais uma reportagem do caso aí do jovem Matheus Goldoni. E agora, uma dica imperdível para quem quer qualidade, variedade e preço baixo, gente. Começa amanhã a mega liquidação Bota Fora do Santa Cruz. O que já era barato, agora ficou imperdível. Todas as lojas com preços e condições incríveis. É prazer ao estoque, hein? Grandes marcas em moda feminina, masculina, infantil, plus size, artigos pra casa, decoração. Gente, são mais de 300 lojas em promoção. Tudo em um só lugar, com praça de alimentação, espaços, kits e todo conforto e segurança pra você e pra sua família também. Bota Fora Santa Cruz. A maior liquidação da região vai só até sábado. Mas olha só, se eu fosse você, não deixava pra última hora não, tá? Corre lá amanhã mesmo e garanta as melhores promoções. Bota Fora Santa Cruz. O que já era barato, agora ficou imperdível. Então, corre lá no Santa Cruz amanhã mesmo. Não deixa pra última hora, porque eu vou dar uma passadinha lá amanhã. E um homem de 28 anos de idade, ele foi atingido por seis tiros. Hoje à tarde, isso aconteceu no bairro Miguel Marinho, na zona norte de Juiz de Fora, viu? Segundo informações aí da Polícia Militar, três jovens estavam em um carro quando passaram pela vítima e atiraram. Os disparos atingiram a vítima na região da cabeça e também no peito. Ainda segundo a PM, o SAMU esteve no local e socorreu a vítima e encaminhou para a HPS. Um dos jovens envolvidos no crime foi preso pela Polícia Militar. Os outros dois seriam moradores do bairro Ponte Preta e ainda não foram localizados. Vou dar uma paradinha, vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Não sai daí! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Existe alguma coisa melhor que eu comer aquela comidinha caseira, com a família, com os amigos, com quem a gente ama? Difícil, né? Então se liga no Dicas do Chef, que toda sexta-feira eu ensino aquela comida saborosa, deliciosa e super fácil, que você pode reproduzir na sua casa com aquele toque de chefe. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então eu te encontro todas as suas torteiras no Alterosa em Alerta 1ª edição com Dicas do Chef. Até lá! Dicas do Chef. Oferecimento IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Super Mais. Aqui tem sempre mais pra você. Governo do Estado de Minas Gerais e FENAC apresentam 49º Festival Nacional da Canção, em Três Pontas. 23 e 24 de agosto. Compositores concorrendo ao troféu Lamartine Babo e a 230 mil reais em prêmios. Atenção, professores da Rede Particular. Campanha Salarial 2019, em defesa da nossa convenção coletiva. Assembleia com liberação, dia 21, às 10h30 e 17h30, no Ritz Hotel. Turno da manhã, liberados às 10h. Turno da noite, retorno às 20h30. SimproJF. Tô de volta com o Alterosa em Alerta 2ª edição pra você. Os vereadores da CPI dos ônibus em Juiz de Fora apresentaram o resultado final das investigações. Eles pedem a revisão dos contratos com as empresas e uma nova licitação. Vamos ver. O relatório da CPI dos ônibus foi apresentado na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foram nove meses de investigação. Na conclusão, os vereadores propõem a revisão do contrato de prestação de serviço, que é válido até 2026. Para o relator, as investigações deixaram claro que as empresas não cumprem com as determinações previstas no edital. E, por isso, seria necessário realizar um novo processo licitatório. É realizado pelo Poder Executivo um novo processo licitatório para a concessão da prestação e exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros no município de Juiz de Fora. Tem visto que ficou evidenciado que o serviço público está sendo prestado de forma inadequada pela inexistência desde o início do contrato de descumprimento de diversas cláusas do contrato de concessão. O presidente da CPI afirma que, após o início do contrato, houve negligência por parte da CETRA. Um dos motivos seria a fiscalização da parte mecânica dos veículos. Atualmente, ela é feita pelas empresas de ônibus. A comissão propõe que esse trabalho seja feito pela CETRA ou de forma terceirizada. Segundo a comissão, dos mais de 5 mil pontos de ônibus, apenas 25% possuem cobertura. Em relação à acessibilidade, o número é ainda menor. Do total, menos de 1% possuem rampas de acessibilidade. A realização de uma política de inclusão social no transporte público coletivo no município em favor das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos, obesos e graves. A implementação de condições de acessibilidade dos pontos de ônibus de fora. A adequação dos 3.941 abrigos cadastrados na CETRA nos termos de projeto básico digital de citação, de forma a possuir proteção contra interpérias. O vereador Wanderson Castelar, do PT, foi o único integrante da CPI a votar contra o relatório. O parlamentar disse não ter tido acesso ao documento quando solicitado. Se eu tivesse tido a oportunidade de ler o relatório, quem sabe ter em mãos dois ou três dias, no final de semana, possivelmente outros pontos de divergência fossem indicados por mim. Eu não confio nessa formulação fechada sobre o interior de quatro paredes e que não permite sequer aqueles que estão ombro a ombro participando conosco do processo de opinarem, ao fim e a cabo, sobre um documento que pode ter repercussões as mais variadas, seja no campo político, seja no campo jurídico e até policial. Nós sabemos disso. O documento vai ser entregue à Prefeitura e ao Ministério Público do Estado. A comissão pede que o valor da tarifa não seja reajustado até os consórcios cumprirem todas as cláusulas do contrato. Em síntese, não haja aumento do valor da passagem até que se regularize toda essa situação proposta pelo nosso relatório aqui da CPI e que se repense numa nova licitação do transporte público de fora, mas uma licitação que atenda os anseios da população. E digo mais, ninguém melhor que o usuário do transporte coletivo urbano para saber o que precisa ser melhorado, né? Agora, você que está aí em casa me assistindo, por favor, responda com toda sinceridade as perguntas que eu vou te fazer agora. Já observou a cor e a quantidade da sua urina? Você apresenta espuma ou inchaço ali na região dos olhos, no rosto, nas pernas ou nos pés? E sente do rombar que não melhora? Sonolência, falta de apetite, vômitos e náuseas, fadiga, falta de ar? Gente, sabe o que pode ser isso? Indicação de que você está com problema nos rins, tá? E não é só pedra nos rins, não. Pode ser alguma infecção urinária e até uma doença renal crônica. Agora, você deve estar aí se perguntando, o que eu devo fazer, Cris? Pois é, a resposta é simples. Agende já uma consulta com uma especialista da Fundação Inepen. Lá, eles cuidam de doenças renais há 30 anos. São realmente especialistas na área. Fazem o diagnóstico e tratamento de todas as doenças relacionadas com o relacionamento, com o funcionamento dos rins também, como diabetes, hipertensão arterial e lúpus. E você já sabe que na Fundação Inepen o atendimento é sem mensalidades e sem filas por um precinho inacreditável. E eles ainda aceitam diversos convênios, gente. Tá esperando o quê? A Fundação Inepen fica ali no Centro Comercial, no bairro São Pedro, próximo ao supermercado Bretas. Você pode entrar em contato também pelo telefone 3216-2515 ou pelo WhatsApp 99165-0013. Você merece se cuidar. Então, entra em contato agora com a Fundação Inepen, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vou dar uma paradinha, vou para o rápido intervalo. E no próximo bloco, você vai acompanhar com a gente a segunda parte aí do julgamento do caso Matheus Goldoni. Não sai daí. Na TV Alterosa, o esporte tem dia e hora certa para você curtir. E é facinho de guardar. Vai toda segunda e quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã. E a gente chega mostrando tudo o que é destaque na nossa região. Reforçando, segunda e quinta, 11 horas. E eu tô te esperando, hein? O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Alterosa apresenta Rua de Lazer Jardim Norte. Uma manhã com diversão ao ar livre para a família toda. Tem brincadeiras e atividades para o seu domingo ficar especial. Convide a família e os amigos. Traga sua bike, patins ou patinete. É neste domingo, a partir das nove da manhã, no estacionamento. Entrada gratuita. Rua de Lazer Jardim Norte. Tem tudo, tem você. Apoio Lojas Brasil. Um show de variedades. Implante Rio. Aqui nós implantamos sorrisos. Seste. A gente quer mais pra vida. E TV Alterosa. Governo do Estado de Minas Gerais e FENAC apresentam 49º Festival Nacional da Canção. Em três pontas. 23 e 24 de agosto. Compositores concorrendo ao troféu Lamartine Vavo e a 230 mil reais em prêmios. Estou de volta. E você que gosta de ficar bem informado, não pode perder essa dica da Isabel Guimarães. Oi, pessoal da Zona da Mata. Eu sou a Isabel Guimarães e estou aqui pra dar um recado muito legal pra vocês. Olha só, o Jornal Estado de Minas lançou uma nova versão do seu aplicativo com diversas melhorias e novidades pra transformar a sua rotina na hora de se informar do que acontece em Minas e no mundo. Agora você consegue ficar bem informado. Olha só, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Muito bacana. Inclusive, você continua fazendo e consegue fazer análises das informações que vão até você através desse conteúdo aberto e exclusivo do Estado de Minas. É muito fácil. Faça como eu aqui. Baixei o aplicativo, já tá pronto pra usar, que você vai conseguir acompanhar esse percentual de leitura da matéria. Se você tiver sem tempo de ler a notícia inteira, tranquilo. Pode marcar o lugar em que parou a leitura pra continuar depois. Ah, e você ainda pode procurar os conteúdos de acordo com os seus colunistas favoritos. Você quer ler as notícias à noite sem atrapalhar o sono? Até nisso, o Estado de Minas pensou, é só usar o modo noturno pra acessar os conteúdos à noite com mais conforto e, claro, sem prejuízo à saúde. O próprio aplicativo vai te notificar automaticamente quando identifica que o modo noturno já pode ser acionado. Pra viver toda essa experiência aqui que eu tô te contando, é só fazer o download do aplicativo na Apple Store ou Google Play. Uma ótima leitura pra você. Agora a gente vai acompanhar uma outra reportagem sobre o julgamento do caso Matheus Goldoni. Durante essa tarde foram ouvidas testemunhas. Vamos ver. Por volta de 1h15 da tarde, a sessão parou para intervalo. O júri foi retomado cerca de 30 minutos depois. A tarde desta terça-feira foi dedicada aos depoimentos das testemunhas. O promotor de justiça preferiu não gravar a entrevista até que o julgamento fosse concluído, mas conversou com a nossa equipe e explicou que cerca de 19 testemunhas de defesa e acusação seriam ouvidas. Até o fechamento desta edição, cinco pessoas prestaram depoimento. O primeiro foi o homem que teria encontrado o corpo de Matheus na área de mata próximo a boate. Em seguida, quem prestou o depoimento foi uma mulher que teria passado pelo local no dia do crime. A senhora disse que percebeu que estava ocorrendo uma festa. Bastinho pesado. Qual que é a verdade do senhor? Eu vi a sua verdade. A minha é de casa. Eu vi a sua. Depois, os jurados ouviram o irmão de Matheus, que estaria com ele dentro da boate. Eu ia trabalhar no salão de dinheiro. No salão foi 17 horas. Também foi ouvido um taxista que estava estacionado na porta da casa noturna e disse ter visto a movimentação dos acusados. A mãe da vítima também prestou o depoimento. Ela ficou comovida no tribunal. O tribunal estava cheio. Muitas pessoas acompanharam o julgamento durante toda a tarde, inclusive os familiares da vítima e dos acusados. De acordo com o promotor, o julgamento tem previsão para se encerrar até a próxima quinta-feira. Na próxima etapa, que deve acontecer nesta quarta-feira, as testemunhas continuam a prestar depoimento e os réus também devem ser ouvidos. A sessão tem previsão de ser retomada entre 8 e 9 horas da manhã. Está aí esse caso do jovem Matheus Goldoni, que a nossa equipe inteira aqui da TV Oterosa está acompanhando desde o início, desde 2014, quando ele foi encontrado morto aí na área de mata aí, na zona sul de Juiz de Fora. Na verdade, na cidade alta de Juiz de Fora. Momento muito importante também para a família do jovem Matheus Goldoni esperando esse julgamento durante cinco anos. Vale lembrar que o julgamento, ele ainda está em andamento. A previsão é de que ele possa ir até quinta-feira, mas amanhã a nossa equipe também vai estar no Fórum Benjamin Poluti, no Tribunal do Júri, acompanhando os desdobramentos, trazendo todas as novidades sobre esse caso, que é muito polêmico, ouvindo aí todas as partes, acompanhando de perto a emoção também de todos os envolvidos, os familiares aí do jovem Matheus Goldoni. Aí o depoimento da mãe muito emocionada, não é fácil para uma mãe sentar em frente a um juiz e relatar aí sobre a ausência e a morte do filho. E qualquer novidade em relação a esse caso, você acompanha com a gente amanhã no Alterosa em Alerta, primeira edição, com Alessandro Boia e também à noite comigo. Bom, gente, eu estou indo embora. Quero agradecer de montão sua companhia, seu carinho. Participa com a gente pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Aqui sim você tem vez e tem voz. Eu estou de volta amanhã, a partir das 7h20 da noite. Não perca Alterosa em Alerta, primeira edição, a partir das 11h30 da manhã, com Alessandro Boia. Uma ótima terça-feira para você. Até lá. Tchau, tchau. Alterosa em Alerta, segunda edição. Oferecimento Powerline Internet. Inovando por você. 21.02.000